Olha, no norte do estado, a Polícia Rodoviária Federal, numa fiscalização de rotina, consegue encontrar quase 240 quilos de drogas. A repórter Gorete Santos vai me trazer as informações agora, ao vivo, direto da Superintendência da PRF no Piauí. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Tiago. Você e a todos. Essa ocorrência foi no município de Piripiri, no último sábado, a grande maioria é maconha, mas tinha também uma parte de cocaína. O motorista foi abordado, ele estava num caminhão baú e a polícia encontrou essa quantidade, quase 240 quilos de drogas. A gente vai trazer as informações mais detalhadas agora com o Polícia Rodoviária Federal. Leandro Caldas está aqui conosco, trazendo essas informações. Inclusive, o comportamento do motorista, mais uma vez, foi um alerta também para a polícia de que algo havia errado ali. Boa tarde. Boa tarde. Sim, o comportamento do motorista ajudou a levar a suspeita dos policiais no momento da abordagem. Foi uma abordagem rotina. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o condutor estava bastante nervoso. Também ele se mostrou receioso a apresentar a documentação do veículo aos policiais. E quando foi solicitado, ele abriu o compartimento de carga, ele também não queria abrir esse compartimento de carga. O que levou mais ainda a suspeito. Mas os policiais abriram o compartimento de carga e verificaram que no baú desse caminhão tinha quatro caixas de papelões. E dentro dessas caixas, os policiais verificaram que havia 233 quilos de maconha e também havia 5,5 quilos de cloridrato de cocaína. Nesse momento, o alça indagado, o condutor, ele afirmou que ele pegou essa droga em Belém do Pará e tinha como destino final picos. E que ele receberia 5 mil reais para fazer o transporte dessa droga. Então, diante disso, ele foi enquadrado pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado até a delegacia da região de Piripiri para adoção dos procedimentos cabíveis. Inclusive, uma inconsistência em relação a essa rota, né, inspetor? Entrega em picos, ele foi abordado em Piripiri, numa região completamente diferente. Sim, Piripiri é região norte, picos é região sul. Essa foi a versão que o caminhoneiro contou para a gente, né, que iria deixar essa droga em picos. Contudo, ele foi abordado em uma rota diferente, em Piripiri, né. Os policiais indagaram isso para ele, né, porque ele estava em uma rota diferente. Ele afirmou que havia uns problemas mecânicos, né, que estava naquela região para tentar ajeitar a embreagem, não sei o que, dentre outros. Mas a gente suspeita que ele estaria mentindo sobre a rota final dessa droga e que ele ia deixar essa droga em outra localidade. E aí, o que que acontece a partir daí? Que tipo de crime, né, ele pode ser enquadrado diretamente em tráfico de drogas? Sim, ele vai se enquadrar no crime de tráfico de drogas, aí é uma pena de reclusão de 5 a 15 anos, pode até chegar até 15 anos, né. E agora ele vai, a polícia civil vai ficar a cargo de investigar, né, o destino final dessa droga, né. Porque ele estava em uma rota diferente, né, ele foi abordado na região norte, disse que entrega essa droga na região sul. Então, a polícia civil vai fazer uma investigação mais detalhada para saber o real destino dessa droga. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado bastante, né, esse tipo de conduta, essas apreensões de drogas. Este ano, inclusive, já houve um montante muito grande de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária. Sim, esse ano já estamos chegando aí a marca de quase meia tonelada de drogas apreendidas só na região do Piauí, né. A PRF vem intensificando a fiscalização, vem fazendo um trabalho excelente no nosso setor de inteligência, né, que vai dando as orientações das abordagens. E, dito isso, a gente tem entregado um bom resultado para a sociedade, né. Tanto que, por exemplo, no sábado foi feita essa apreensão. Na sexta já tinha sido feita outra apreensão no município de Picos também, né, e quase 10 quilos de cloridrato de cocaína também na passageira, 19 anos no ônibus. Então, Piauí tem se tornado uma rota. Além de rota, o Piauí também tem se tornado o mercado consumidor dessa droga. Então, por isso, vinhamos aumentando aí, graças ao nosso expertise, nosso efetivo também, o aumento do nosso setor de inteligência, essas apreensões. O Tiago tem uma pergunta. Pois não, Tiago? Isso, obrigado ao inspetor Leandro Caldas pelas informações que traz ao Jornal do Piauí. Eu gostaria de perguntar, Gorete, a gente está sempre abordando isso aqui, tem muita droga sendo apreendida em compartimento secreto de carros, né, de automóveis. A gente vê também a Polícia Rodoviária Federal atuando e encontrando em bagageiro de ônibus. E agora a gente percebe num caminhão baú, né, esse tipo de veículo, né, de transporte de carga, passa a ser também foco de atenção da Polícia Rodoviária Federal, motoristas profissionais sendo usados para transportar entorpecentes? Sim, sim, Tiago. A gente não é só o veículo de passeio, né, como também veículos de transporte de passageiros, como ônibus, mas também a gente faz a verificação de veículos de cargas, né. Constantemente a gente faz essa verificação. Por exemplo, já foi pego droga embaixo de grãos de milho, né, a gente verificou que embaixo dos grãos de milho, de um caminhão que estava carregado de milho, já havia drogas. Então, sim, a gente verifica todo tipo de veículo que tem um suspeito por parte dos policiais, né, os policiais têm uma expertise, a gente no nosso curso de formação aprende praticamente a desmontar e amontar um veículo praticamente, então a gente já sabe praticamente todos os pontos onde pode ter droga dentro de algum veículo. Então, devido a nossa expertise, né, as experiências policiais e também a ajuda do nosso setor de inteligência, a gente vai aumentando aí o número de apreensões, né. O crime sempre tenta nos enganar, enganar a fiscalização, mas a gente tem que estar sempre um passo à frente deles. Vou falar nesse serviço de inteligência. Ainda é um desafio contar com a participação da população ou as pessoas têm colaborado mais através de denúncias anônimas? É sempre importante as pessoas fazerem essa colaboração, né. Ajuda bastante o nosso trabalho, ajuda também a sociedade, né, a diminuir o número de casos aí de apreensões de drogas, né. Contudo, a população sempre é bem-vinda a nos ajudar com esse tipo de informação. A gente está disponível no número 191. Também temos o aplicativo PRF Brasil, onde a pessoa pode tirar fotos, gravar áudios. Fazer essas denúncias vai ajudar bastante a sociedade e o nosso trabalho. Muito obrigada, inspetor Leandro Caldas, pelas informações prestadas. Aqui é o Jornal do Piauí, tirando mais uma vez, né, tanta droga de circulação. Tiago, o Policial da Bíblia Federal até falava cerca de um milhão e meio de reais para se ter uma ideia, né, desse prejuízo aí para os criminosos, felizmente. Tiago.